Partiu fazer negócio, Auto Motors, uma loja novinha te esperando e o Fred está aqui comigo para trazer as ofertas de hoje. E aí, Fred? Ofertas exclusivas aqui na Auto Motors. Esse é um Fiesta 1.0 2012-2013, apenas R$ 27.900. Preço super atrativo, hein? E agora eu vou falar do sedã, né? Esse é um sedã médio Yaris XL 2019. Preço é com a gente mesmo, viu? Hum, então é segredo. Então quer dizer que é especial, né? Muito especial, Carol. E agora um Civic? Esse é um 2017 EXL. Essa é uma das melhores versões do Honda Civic. Você encontra com a gente aqui na Auto Motors. É, já viu que se quiser saber o preço, vai ter que vir aqui conferir. Verdade. E vamos falar desse carro prêmio lindo. Olha que carro prêmio espetacular. 2016, com baixíssimo KM, é uma C180 que você só encontra aqui. Com preço exclusivo Auto Motors. Ah, então, gente, tá curioso, né? Acesse o QR Code ou venha aqui até a loja para conhecer essas opções e muitas outras, né, Fred? Me procure aqui, será um prazer atendê-lo. Vem! Vem! Vem!